Desde que a Leticia veio morar comigo, minha prateleira cresceu um pouquinho, então os próximos meses aí vão ser eu lendo quadrinhos dela. E eu vou começar então com Beautiful Darkness, que é bonito demais. E hoje a gente vai dissecar o Beautiful Darkness do Fabian Vellmann e do Kerasquet, que na verdade é um nome pra um casal de artistas. Então o Fabian desenhou e esse casal que se chama Kerasquet se desenharam. Não sei quem fez o que, porque eu não conheço esse trabalho deles, mas é um casal que desenha juntos, então é isso. Bom, isso aqui na verdade é como se fosse um anti-conto de fadas. É muito doido e eu acho que é o tipo de coisa que faz você pensar. E os bons quadrinhos geralmente são aqueles que fazem você pensar depois que acaba de ler, então vamos falar sobre ele. Antes disso eu quero lembrar vocês a me seguirem nas redes sociais todas, então me sigam no Instagram, me sigam no Twitter, me sigam no Facebook, me sigam aqui no canal. E se você gosta do que eu faço aqui e gostaria de me ajudar financeiramente, eu tenho que catar as assinaturas, você pode ser um assinante do canal. E com o valor de pelo menos 5 reais por mês até o infinito, você pode me ajudar a manter o canal, a fazer enfim mais vídeos e me ajudar a pagar as contas. Bom, vamos falar sobre Beautiful Darkness então. Então, porque na verdade é difícil falar sobre esse livro sem dar spoiler, porque se bem que a capa já é meio que um spoiler e o início do quadrinho já é meio que um spoiler, mas se você é sensível a spoiler, tome cuidado com o que eu vou falar nesse vídeo, por favor. Porque na verdade é como se esse livro fosse uma alegoria para as personalidades de alguém tomando forma. Sabe divertidamente? É isso só que adulto, entendeu? E aí não são só tipo 5 personalidades, são 5 tipo emoções, são personalidades. Então a parte de você que é egoísta, a parte de você que é corajosa, a parte de você que é, sei lá, gulosa e todas essas partes que formam você, acabam vivendo uma aventura muito doida e é uma premissa difícil de comprar no início, eu demorei para comprar essa premissa na verdade, porque ela começa meio do nada, ela não te diz isso, entendeu? Ela não te diz que é assim que funciona o quadrinho. Se a gente te joga lá na história, você tem que ir acompanhar a história e eu demorei algumas, muitas páginas para comprar a ideia. Mas depois que eu comprei, foi uma boa jornada, sacou? É só vocês aceitarem a ideia que é meio louca, que é a princípio, né, de que... Bom, eu vou dar um spoilerzinho leve aqui, se você... A protagonista, na verdade, é uma menina que morreu. E na verdade a história que você vai acompanhar são desses traços de personalidade dela tentando sobreviver. Eles não se ligaram que a dona morreu e eles tentam sobreviver na floresta. E é muito louco como cada um desses traços tem a sua personalidade, né, tipo a pessoa... O bonequinho que representa a avareza dela é... né, é assim. Cada traço de personalidade dela é um personagem. E a personagem principal, a protagonista, é meio que... Como ela se vê, meio que a consciência dela, né. E a consciência dela não está consciente de que ela está morta, o que é muito curioso. Mas enfim, é um bagulho louco, é um bagulho muito bizarro realmente, como eu falei. E o que me impressiona nesse quadrinho é que ele trata o mórbido, né, o fato de... Enquanto elas estão tentando sobreviver, o corpo da pessoa está apodrecendo do lado delas e elas não percebem isso. De uma forma muito normal, é muito normal. Eles não se importam, eles não percebem que eles estão vivendo num cadáver, sacou? É muito doido, cara. Deixa eu ver onde eu tava. E como é que eles mostram isso? O desenho do real, né, do cadáver, da floresta, onde ela morreu e tudo mais, é uma aquarela lindíssima. Tipo, cara, muito, muito bonita, digna de, sei lá... Enfim, pensa em um aquarelista bonito. É isso. Enquanto o desenho dos personagens, das personalidades, são bonitas também, mas são aquarelas fofinhas. Então é como se fosse um traço realista pro mundo real e uma aquarela fofinha pra esses traços imaginários, né, pra esses personagens imaginários, que não são imaginários, eles meio que existem nessa história. E é louco como que os dois são aquarela, mas os dois estão contracenando na história. Então você vê um personagenzinho super infantilóide conversando com, sei lá, com um rato de verdade, entendeu? E isso funciona, isso mostra duas coisas. Primeiro, a habilidade desse casal em desenhar isso, que não é fácil, você conseguir fazer isso não ficar dissonante. E segundo, a versatilidade da técnica, né, como a aquarela é versátil, como que a aquarela consegue te mostrar um desenho super realista, e ao mesmo tempo um desenho super infantil e caricato e que parece tosco, mas não é, sacou? É um desenho infantil de propósito porque é um conto de fadas, sacou? E é um conto de fadas mórbido, né, um monte de contos de fadas. Na verdade, eu diria que quem já leu os contos de fadas dos Irmãos Grimm, os de verdade, não as versões da Disney e tudo mais, vai perceber que é um pouco disso, entendeu? Tem um pouco de morbidez, sacou? É uma... é muito louco, eles tratam da morte de uma forma muito... jocosa, sacou? É como se fosse divertido morrer. E é uma coisa que eu não tenho familiaridade com esse tema, então me foi curioso ver isso, me foi estranho a palavra. Eu senti um pouco de nervoso vivendo certos momentos da história, porque... Tudo acontece de forma tão natural, né, só que é natural um monte de gente morrendo. Cada personagem, que é um traço da personagem principal que morreu, né, vai morrendo ao longo do tempo. Então a história é quem... quais os traços dela sobrevivem. Então é como se fosse uma alegoria, né, de que na sociedade, quem se dá bem, quem sobrevive, quem pisa nos outros, são as pessoas que têm aqueles traços mais desenvolvidos. Porque no microcosmos do corpo daquela menina, daquela mente daquela menina, é que o que acontece. Então, sei lá, a pessoa que é mais egoísta e mais mandona, acaba se dando melhor em cima das pessoas que são mais apáticas e mais... E aceitam melhor as coisas. Então, funciona tanto como uma história fantasiosa muito doida, quanto como uma alegoria à sociedade real. Que acontece isso também, né. Que as pessoas com esses traços acabam pisando nas outras. E no meio disso, uma gente morrendo. Gente que eu digo assim, sei lá, personalidades que não são tão fortes, acabam morrendo, né. E morrendo de formas obscenas e grotescas. O que me lembrou muito Raptory Friends, cara. Se você já viu esse desenho, assim, pense em Raptory Friends e você vai encontrar Raptory Friends em aquarela aqui. Porque tem cenas realmente de morte, assim, esdrúxula. Só que é uma morte esdrúxula feita numa aquarela fofinha. Então você fica tipo... Sacou? Enfim, é um livro que vale a pena muito ser lido. Ele não tem em português, tá. Ele é um quadrinho francês, né. Até capa dura, formato álbum. Mas ele foi... Eu li o inglês. Ele vende na Amazon em inglês. Eu não sei se... Tá na Amazon Brasil, né. Deve ser um pouco caro. Link tá na descrição se quiser comprar. Mas é um quadrinho que vale a pena, de verdade. Vale muito a pena ser lido. Porque é aquela parada. É o quadrinho que te faz pensar. Então você fecha a história e pensa. Se eu morresse, quais são os meus traços que sobreviveriam, sacou? Quais são os meus traços mais fortes? Aqueles que dominariam os outros traços de personalidade meus. E como que seria o resultado disso? Sei lá. É um quadrinho que a gente faz pensar e que me fez pensar. Além do fato de que ele é muito bonito, né. Então tem algumas cenas... Porque é aquela parada. O piso de qualidade de quadrinho francês é muito alto. Então pra você entrar no quadrinho francês tem que ser muito bom. Então eu nem falo tanto da narrativa gráfica aqui. Porque todos são muito bons, sacou? Tem uma página que eu tô aparecendo aqui do lado. Onde o raio de luz, né, desse rio, tá indicando você pra leitura certa. E todos os personagens dessa fila de baixo estão olhando pra direção certa. E aí no final o remo da menininha tá apontando a mesma direção do telhado do quadro de baixo que tá levando você ali na direção certa. Então assim, leitura em Z feita primorosamente. E como eu disse, são todos assim, cara. Porque o quadrinho é tão bom que isso já é lugar comum. Você já parte do princípio que a narrativa é boa, sacou? E todo o resto é a história, a qualidade do traço, a qualidade do roteiro, a qualidade, enfim, de todo o resto. Que é muito bom. Então eu recomendo fortemente. E tomara que ela aí você me arrume mais quadrinhos como esse pra ler. Porque eu fiquei bem animado pra ler a coleção dela. E é isso, gente. Então curte muito pra vocês que a gente já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu. Tchau. Tchau.